Construvale 2010 e todo grande evento precisa de uma equipe de remoção emergenciais especializada. Por isso estamos falando aqui com o Aguinaldo, que é da Distal Day Clinic. Tudo bem, Aguinaldo? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho da Distal, pessoal de casa? Isso, vamos falar um pouquinho da Distal. A Distal existe em Jacareí há 15 anos. O endereço da Distal é Rua Alaska, número 70, Jardim Flórida, Jacareí, na sede própria da Distal mesmo. A gente está atuando, além da clínica, que é a Hemodialis, cuida de vários pacientes, a gente tem seis ambulâncias, sendo duas simples e quatro UTI. Todas completas, equipadas com UTI, médico, 24 horas. A Distal tem um pronto atendimento, a partir da chamada da solicitação da remoção, é de 15 minutos até o local da ocorrência, certo? Em todos os grandes eventos, a Distal está sempre presente. Shows, feiras como essa aqui na Construvale. Como um evento desse tamanho aqui, que está acontecendo aqui no Vale Sul, da Construvale, sempre a Distal está atuando em questão de segurança, jogo de futebol, shows, etc. Isso aí. Distal Day Clinic. Telefone. Toda a informação aparecendo no seu vídeo. Lá em Jacareí, com sede própria. Olha, gente, precisou de grandes eventos, precisou de uma equipe especializada, aí com toda a UTI, toda equipada, é só ligar, o telefone está aparecendo no seu vídeo. Distal Day Clinic.